Opa Achei demais aqui Bom dia, tudo bom? Também veio por conta da antecipação, foi? Olha aí o pessoal Todo mundo vindo por conta da antecipação salarial Por conta da antecipação E aí chefe, tudo bom? Fala aí com a gente, qual é o teu nome? Jailson Jailson de que? Jailson Lianes Jailson, o que você achou aí? Fala um pouco da importância dessa antecipação Tanto para o funcionalismo, quanto para os aposentados, né? É, exatamente Eu acho muito bom porque tem como funcionar A gente fazer a nossa compra da Semana Santa, né? E o prefeito está de parabéns A gente está subindo aí para a Semana Santa Tudo bem? Obrigado 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 Obrigado